Você foi a melhor coisa que eu tive Mas o pior também em minha vida Você foi o amanhecer cheio de luz e de calor Em compensação anoitecer a tempestade a dor Você foi o meu sorriso de chegada e a minha lágrima De adeus Aquele grande amor que nós tivemos E todas as loucuras que fizemos Foi o sonho mais bonito que um dia alguém sonhou E a realidade triste quando tudo se acabou Você foi o meu sorriso de chegada a tudo e nada E adeus Você me mostrou o amanhecer de um lindo dia Me fez feliz, me fez viver Num mundo cheio de amor e de alegria E me deixou anoitecer E agora todas as coisas do passado Não passam de recordações presentes De momentos que por muito tempo ainda vão estar Na alegria ou na tristeza toda vez que eu me lembrar Que você foi o meu sorriso de chegada e a minha lágrima E adeus E adeus Você me mostrou o amanhecer de um lindo dia Me fez feliz, me fez viver No mundo cheio de amor e de alegria